Olá pessoal, alguém conhece esses frutos? Ele é muito utilizado na fabricação de cosméticos, ajuda a cicatrizar feridas mais rápidos e pequenos arranhões, auxilia no tratamento de acne, tem um forte efeito de iluminação na cicatriz, ele é antifúgico e antirradical livre, reforça a barreira lípidica, regenera e suaviza, o óleo dessa planta é perfeito para estrias e auxilia no tratamento de picada de insetos e alivia a herpes, o fruto também são muito apreciados pelos pássaros como jacu, papagaio, maritacas e muitos outros, estes frutos são da puna, nome científico, calofilum e nofilum, se você gostou desse vídeo, já curte, cometa e compartilha e me segue para mais vídeos como estes, muito obrigado a todos!